Fala galera, beleza? Eu sou o Eric Vasta. Hoje eu vou estar falando sobre a nova parceria Astro Softbytes. Eu vou dar algumas informações sobre a empresa e suas qualidades. E também eu vou ensinar um método que chama Caroline Rings. Que foi o primeiro sistema que eu usei para pescar o balo, por causa que eu não tinha o Jig Red, que eu acabei de chungo. É bem fácil de fazer e dá muito resultado. Bom, agora eu vou falar da minha parceria com a Astro Softbytes. Uma empresa que faz camarões artificiais. Ela é uma empresa nova, são quatro vezes no mercado. E que vai ser de grande sucesso, pois seu camarão é de ótima qualidade. Eles são bem flexíveis, macios. E em relação a derreter, manchar, colocar em outra caixa que vai estragar, pode ficar tranquilo. Com a camarões da Astro Softbytes não acontece isso. Bom, então não perca a tempo, pessoal. Compre o camarão, eu vou deixar o contato do Mineiro Fishing, que ele que produz. Entre em contato com ele, faz seu pedido que você vai tirar grandes exemplares da água, grandes ou balas com essa isca. Ele tem três tipos. O camarão normal, o ovado e o ground, que é com o ground sombrilho. O preço do camarão normal, que é R$1,50. O ovado acrescenta R$1,00. E o ground, acrescenta R$1,50. E também, galera, vou fazer um negócio assim, ó. Que quem comprar o camarão e mandar o vídeo pra mim, fazer uma pescaria pegando um robalo, eu vou editar e vou postar aqui no canal. Então não perca tempo. Compre os seus camarões da Astro Softbytes. Você não vai se arrepender. Ele também dá muito certo com o sistema que eu vou mostrar com o Carolina Higgy. E você vai pegar muito peixe mesmo. Pode entrar outros peixes também, além do robalo. Vai te dar grandes emoções na linha com esse camarão aqui. Bom, galera, agora eu vou ensinar vocês a fazer o Carolina Higgy. Que é bem simples. A gente vai precisar de um chumbinho. Vai ficar de sua preferência. Você tem que ver como vai estar a maré. Um girador. E um snap, que é opcional. Bom, nós vamos pegar mais ou menos 50 centímetros de linha. Vou cortar aqui. A gente vai deixar separado ali. E agora, a gente vem com... Na linha principal, na linha que tá no molinete. A gente coloca o chumbo. Opa. A gente coloca o chumbo. Depois, vem com o girador. E agora, aqueles 100 centímetros de lente que você pegou. Você vai fazer o quê? Você vai amarrar aqui. Bom, é basicamente isso. Aí é por causa da sua opção. Se você quiser colocar o snap. Pra parte do canto de camarão ou não. Senão, não precisa. Aí você coloca o camarão. Amarra aí. Bom, é muito simples. Esse sistema é utilizado bastante pra pescar o black bass. E é isso. É o chumbo. Se você quiser colocar uma miçanguinha aqui, pra não ficar batendo nó no girador, você coloca. O girador. Mais ou menos 30 centímetros de linha. E o camarão. Agora eu vou ensinar vocês também. A tonar o camarão. Eu tô usando aqui um suporte hook. E o que a gente vai fazer? Levar o camarão aqui, ó. Deixa eu passar... Aqui no suporte hook. Aqui dentro. Tá vendo, ó. Passou por dentro. A gente não vai precisar fazer nenhum nó. Agora a gente pega, ó. E traz essa linha. Aí a gente sobe ela. Ó. Entendeu? Só passou por dentro. Agora puxa. Pronto. Agora você vai ter mais chances de pegar o robalo. Ficou assim, ó. Entendeu? É bem simples. Isso aqui pode ajudar muito pra você... Pra facilitar o robalo. Porque muitas vezes ele ataca e não fica. Então... É uma dica pra tuto nosso camarão. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de comprar seus camarões. AstroSoftBytes. Uma empresa inovadora no mercado. E é isso. Falou. Se inscreva no canal. Um abração. Tchau, tchau. 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 Obrigado.